Olá, eu sou o Dave Robertson, bem-vindo ao nosso programa, estamos fazendo um ensino sobre o andar no Espírito, andar no poder, por toda minha vida eu quis saber como andar no poder de Deus, como andar no Espírito, e ninguém podia me dizer você andando nesse poder, ele não faz excepção de pessoas, e um dia eu descobri a resposta, e mudou a minha vida completamente, eu descobri que eu poderia ter tudo o que eu quisesse de Deus, e eu posso ensinar você a ter tudo o que você quiser de Deus, apenas ouça esses ensinamentos, sobre o andar no Espírito, andar no poder. Tem algumas pessoas aqui, que tem um chamado em comum, quando ele deu a lista dos chamados dos ministérios, ele disse, primeiro apóstolo, profeta, mestre, operação de milagres, os dons de cura, socorros, governos, eu sempre achei que socorros e governos fossem a mesma coisa, não são, não é diferente do que o apóstolo e o profeta, socorros e governos, governos, é planejar, é a habilidade de organizar, e o que são os socorros, quando ele falou com o meu Espírito, eu fui atrás das origens do grego, hebreu, procurei em todo lugar, e a palavra só é mencionada uma vez, no Novo Testamento, não tinha muito bem o significado, mas eles disseram, parece ser alguém que vem junto, alguém que tem recursos, recursos, e eles dão ajuda, e eu sempre fui ensinado pelos pregadores, que socorros e governos, o governo planejava onde você tinha que fazer o buraco, sim, precisamos fazer um buraco aqui, e aí o socorros era o homem com a pá, que fazia um buraco, mas não é isso que quer dizer, socorros veio antes de governos, isso significa que alguém que tem recursos, e vem junto, para prover o que eles precisam, em outras palavras, o Ministério de Empresários, tem coisas muito interessantes faladas sobre dinheiro, principalmente o poder que está no dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz, de todo, todo, o mal, todo, porque ele diria todo, uma raiz, alimenta a árvore, se o fruto é ruim, a raiz vai alimentá-lo de qualquer forma, se ele for bom, a raiz também vai alimentá-lo, é por isso que ele disse que a cobiça é a idolatria, a avareza é a idolatria, se eu continuar isso um pouquinho, porque ele quer ajudar alguém em particular, então eu estou profetizando, então ouça, eu estive em todo o mundo, eu não conseguiria nem falar as nações agora, eu tenho muitas milhas só na American Airlines, só nesta, sem contar nos meus próprios aviões, quando eu fui, e nas outras companhias, estou nisso há muito tempo, e quando eu digo isso, e eu não falo nada disso sem querer dizer isso, eu nunca encontrei pessoas em qualquer lugar, que tem um coração tão grande, quanto as pessoas do Brasil, em relação ao Evangelho, tem vezes que eu fico tão, tocado que eu choro, porque na maior parte das vezes, o que eu vejo, é o contrário, eu nunca vi um povo, que não tem ninguém pressionando eles, pregando promessas, que não vão ser cumpridas, eu nunca vi um povo, que parece amar a Deus mais do que esta área, como o povo do Brasil, é por isso que eu estou dizendo estas coisas, esta é uma das primeiras vezes, talvez uma ou duas vezes já tenha acontecido, eu ouvi a presença, destes chamados, existe este chamado, de pessoas que vêm junto, e fazem com que o Evangelho aconteça, eu tenho que dizer para alguns de vocês, quando você começar a colocar a sua casa nesta rocha, você acha que o céu se abriu? você não viu nada ainda, você acha que o céu se abriu com as suas bênçãos? então, só esperar, espere, o Brasil, está em encrenca, e os pregadores, também, que comercializam, as ovelhas, não é para comercializar, por alguém, que quer ficar rico, você é filho e filha de Deus, e ele te ama, aleluia Jesus, então, seja misericordioso, como seu pai, é misericordioso, aleluia, quase não aguento, quantos gostariam de andar, mais perto disso, não julgar, orar pelos que te roubam, quantos gostariam da graça de Deus, para começar a andar num caminho como esse? sabe o que está nesse caminho? o que você está procurando? aquele lugar que você sabe que existe em Deus, que te dá a paz, que não é desse mundo, aleluia, o que você acha que esse versículo significa? quando se trata de oração, ele disse, não seja como aquele hipócrita, que fica na rua, olha para mim, estou orando, estou orando, sabe o que ele disse sobre essa pessoa? ela já tem o galardão dela, a admiração das pessoas, só isso, é só isso que eles recebem, e aí o jejum, os fariseus ficam desfigurados, uma criancinha vem perto, e perguntam, o que está acontecendo? estou jejuando, estou sofrendo na presença de Deus, quantos anos você tem? 5, 4, 5 anos, oh, sim, estou sem comida, obrigado por perguntar, acabou de receber o galardão dele, quando você jejuar, lave o seu rosto, não mostre para as pessoas que você está jejuando, se você perder muito peso, e eles te perguntarem, não fique super santo, eu não posso te dizer, só fale sim, sai andando, então ele está dizendo, fique fechado, não é para tocar trombeta, entra no seu quarto para orar, não é para fazer um show, então eu sei como me separar, quando eu oro e jejuo, vocês não sabem o que eu estou fazendo, mas quando se trata de dar, ele disse, não deixe a sua mão esquerda saber, o que a sua mão direita está fazendo, mas elas fazem parte do mesmo corpo, cala a boca, o que eu faço, eu entro em um quarto, você não vai entrar, fecha a porta, ok, mão esquerda, vamos ver se você vai saber o que eu vou dar, então o que ele quer dizer? você sabe? é claro, agora eu já tenho meu galardão, é isso que isso quer dizer, quando se trata de dinheiro, você não pode nem confiar na sua própria carne, então não ouça ela, aleluia, são duas orações, que eu tenho que fazer, e Deus quer a autoridade nelas, uma oração é sobre vocês que estão neste caminho que estamos falando, de socorros, eu não vou fazer que vocês venham até aqui, ou fiquem de pé, eu não vou fazer nada disso, mas você sabe quem você é, então eu só tenho que orar, o resto de vocês entrem em concordância comigo, poderíamos ouvir pessoas em seus testemunhos, que andaram na palavra, em oração, e aquilo quebrou as coisas, Deus se moveu, nesta área, então não desvalorize essa oração, por quê? Porque Deus está procurando algo para usar, para fazer isso, o que você quer dizer? Porque ele disse, olhe para o Senhor da colheita, para enviar os obreiros, o quê? Deus quer que eu olhe para ele, para enviar pessoas para salvar outras, foi ele que morreu por elas, por que ele mesmo não envia? Porque ele é a cabeça, e eu sou o corpo dele, onde eu estou, é onde ele tem autoridade, onde você está, é onde ele tem autoridade, é por isso que ele disse coisas, como eles vão ouvir, se alguém não for enviado? Você quer dizer que ele precisa de que você ore, o céu se regozija, eles podem enviar obreiros no campo, quando você pede, então ele diz, o que ele está procurando nesse culto? O mesmo tipo de coisa, ele quer usar algo que eu tenho, que é a autoridade dele, e quer fazer algo para alguns de vocês, que vai aparecer, nos seus negócios, você acha que você está pronto para isso? Vocês estão prontos? Oh, Pai, eu não me lembro de você me levar em algo assim, não desse jeito, mas eu te agradeço porque estou tão livre, estou tão livre, então, Pai, agora, parece que você está planejando o futuro, então todas as pessoas que estão envolvidas, estão recebendo esta oração, você disse, que você sabe o que o diabo vai fazer antes de ele fazer, eu sei disso, Pai, e eu tenho o privilégio de orar, diabo, estou quebrando as suas fortalezas, você tem estragado as coisas, em algumas áreas, em alguns ministérios, e isso vai parar, você vai tentar usar as suas coisas antigas, e elas não vão funcionar, porque eu estou dando sabedoria nova, estou dando direção, e isso vai ser tão distinto, tão claro, que você vai saber como agir, e quando você ficar fiel no pouco, eu vou te dar muito, e vou levar esse evangelho à frente, nessa nação, diz o Senhor, então regozije, e saiba, que no dia do galardão, o seu será o mesmo, do que aqueles que proclamaram a mensagem, diz o Senhor, já ouviu uma oração assim? e ele viaja comigo, e isso é para todos que querem, inclusive, esse ministério que já falamos agora, essa noite, você quer tirar mais um pouco, dos obstáculos que estão na sua rocha, para colocar o seu fundamento, tirar a doença, os advogados, as circunstâncias, o que ele disse? A tempestade veio, a gente, bateu contra a casa, mas ela não caiu, então vocês estão prontos? Por que vocês não levantam? Se essa oração não é para você, tudo bem, continue de pé com os outros, aleluia Jesus, o principal é se lembrar, não pare de orar em línguas, não pare de deixá-lo levar você de glória em glória, não pare de liberar o Espírito Santo como seu mestre, é ele que pode fazer você entender esses mistérios, estão ouvindo? Vamos lá, pai, eu não me lembro de um culto como esse, o que você está fazendo? Você está oferecendo a sua graça de um jeito, que eu nunca vi, pai, na medida em que eles dão esses primeiros passos de bebê, com todo o meu coração, eu te agradeço, que você estará lá, com a sua graça, e você vai trocar as fraquezas deles pela sua força, vai andar com eles, e construir força neles, e confiança, e fé, até que eles sejam liberados nesse mundo, com um fundamento que não vai cair, e todos eles vão completar o que eu dei a eles para fazer, porque eles não podem, não podem, não podem, serem parados, em nome de Jesus, Amém! Oi, eu sou o Dave Robertson, foi meu prazer servir você da mesa do Senhor, fique sintonizado para o próximo horário, quando nós dermos mais um passo no poder de Deus, para mais informações sobre CDs e fitas, Ana Maria Dias, de Alphaville, e dará o endereço, Deus te abençoe. Anote agora o endereço de contato, Ministério Dave Robertson, Caixa Postal 254, Bairro Alphaville, Cidade Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455972, ou acesse o site andandonoespirito.org.br Há muitos anos eu comecei a adoração pessoal, eu descobri que meu espírito nascido de novo, me fez um participante da natureza divina de Deus, isso significa que a sua nova natureza é igual a de Deus, ela tem uma capacidade ilimitada para armazenar e puxar o amor de Deus. E a adoração pessoal é como um conduite que faz com que o amor de Deus flua do Espírito dele até o seu. E por causa disso, eu posso prometer para você que esse tipo de adoração que estamos apresentando a você nesses programas é o tipo de adoração que vai fazer com que o amor de Deus cresça em você. Foi meu prazer servir você da mesa dele. Deus te abençoe. Obrigada. Beleza. Beleza. Obrigada. Beleza. Beleza. Obrigado.